Me diga então, diga então como fiquei assim Sem a um ou outro alguém preso dentro de mim Estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei E só te vejo rir, mas por que eu não sei? Me sinto sem forças pra lutar, não posso respirar Nem libertar, nem me libertar, e tudo aqui parou Estou nem tão mortal, nem imortal, nem caindo, nem tão de pé Mas eu enfim pude te encontrar E nesse mundo tão sujo e distorcido Estou transparente e invisível Não me procure, não procure olhar para mim E aqui nesse mundo que entrei pra vida Não posso te machucar Não consigo mais manter o controle disso Eu preciso que a touca me elimine Não dá Eu acho que eu fracassei Impossível controlar isso Eu preciso da ajuda dela, rápido Touca, touca Quem é você? Eu sou o Kaneki Não, você não é o Kaneki Droga, eu sou o Kaneki Você parece a coruja Então, sou eu na forma de coruja Ah, meu Deus O que que tu fez? O que eu fiz? Eu não tô conseguindo me controlar Tu atalcou alguém enquanto vinha pra cá? Não Tu vai me atacar? Não sei, eu não sei Eu preciso que você me elimine Droga, essas coisas não são efetivas contra mim, touca Tá me assustando, Kaneki, sério Rápido, touca Tenta... Droga, não tá adiantando Eu achei que você pôde me ajudar Eu não sei o que eu faço, touca Droga Eu não sei o que eu faço, touca Eu estou com muita fome Meu Deus Não, não Não chega perto Não Talvez isso possa me ajudar Nem pense nisso Você não é louco? Agora você cansa, touca Droga 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 Não, não Fica longe Kaneki, não Fica longe Eu tô tentando Mas é mais forte do que eu Acho que é louco Eu tenho que dar um jeito de parar isso O que que eu vou fazer? Kaneki Não abaixe sua guarda, touca Ai, droga Vem cá, touca, vai ser rápido Vai ser rápido Kaneki Para Já comeu mal da minha kaguni Preciso demais, touca Não, não precisa Para Toma controle do teu corpo Tu não é isso daí Sim Sim, você consegue Não dá Não dá Dá sim Tu vai ter quantos dias eu consigo Toca, isso Não faz nada Uma hora tu vai cair Não é possível Eu já tô ficando fraca Será que dá pra tu tentar assumir teu corpo de uma vez? Não dá Tu vai acabar me matando assim, Kaneki É isso que você quer? Você quer que eu morra? Eu só preciso Eu só preciso Me alimentar mais Pare, touca E daí tu vai se alimentar da sua namorada Eu preciso, touca Eu não vou deixar você chegar perto Nem tempo Uma hora você se cansa Não, eu não vou me cansar Não, eu não vou me cansar Ana aqui Você que sabe, touca Uma hora tu vai cair Não, touca Eu não caio Cai, sim, você cai Já, já acabou, touca Não sei do que que tu tá falando Olha o jeito que tu tá Touca, sai daqui, touca Quanto maior forte o luar Mais forte eu fico Ela acha que pode fugir mesmo Basta sentir o cheiro dela E eu apareço atrás Fácil Olá, touca O que que tu tá fazendo aqui? Eu preciso saber se você sabe Quanto que é Quanto que é Mil 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 sete Mil novecentos e novecentos e novecentos e três Toca Oi Eu voltei ao normal? Sim Troca E você com o Sakagun? Você comeu metade dela Ai Merda Desculpa, touca Eu tava acho que muito tempo sem se alimentar Ih, por que o vidro tá quebrado? Porque você quebrou enquanto eu tava te atacando E saiu correndo pra rua Que nem retardado Droga Era isso que eu tava vindo te contar aqui Mas eu acho que eu acabei perdendo o controle Você acha? É Você me assustou um pouquinho, sabe? Eu quase morri Desculpa Eu não imaginava que ia ser tão rápido assim Acho que você tem que me matar, touca Aproveita agora que eu tô assim Eu não vou te matar Mas eu posso perder o controle de novo Eu não vou te matar Se perder o controle de novo, eu vou te bater até tu voltar ao normal Mas foi sorte sua, touca Pena aqui Minha Sakagun vai regenerar Logo logo ela vai voltar ao normal Sabe disso É, mas você vai ter que se alimentar pra isso E tem um problema Qual? Eu acho que eu sei porque a Eta tava atrás de mim Por quê? Existe mais um estágio após a Coruja Qual? Eu também não sei Mas eu acabei percebendo porque Eu não sei se você percebeu, mas a minha Coruja é diferente de qualquer um Não consegui reparar muito Eu tava o tempo todo correndo e tentando te atacar É, ela é diferente, ela é menor E não é grotesca, gigante como a O Padrão E na Alguiri tinha Um experimento estranho Bem estranho E esse nível Só é alcançável quando a pessoa é mista Por isso que ele estava fazendo tanto experimento assim Entendi Mas a gente tem que Tá, pera Tô falando que aqueles gols de olho branco é da Alguiri? Não, da CCG? Não, pode ser da CCG sim Mas é por isso que a Eta tava atrás de mim Eles pegaram isso quando invadiram a Matriz Lembra? Uhum Foi daí que eles tiraram isso Essas conclusões Que existe uma outra forma após a Coruja E essa forma eu estou atingindo Só que isso vai me deixar A forma Lost Como assim? Eu vou chegar a uma parte que eu vou ficar lost Como que eu posso te explicar? Eu vou ser consumido É basicamente isso Entendi Pela... Sabe aquelas armaduras que o CCG usa? Sim É basicamente isso A minha própria armadura de Coruja vai me consumir Que horror Beto Por que que tu conseguiu se tornar isso? Porque com isso eu posso acabar a guerra Só que tem um outro problema Qual? Pra eu manter o controle Eu preciso me alimentar Deve ser por isso que eu Voltei ao normal Depois que você conseguiu me bater Então a gente vai ter que dar um jeito de caçar Porque eu também preciso regenerar a minha Cagulha Não dá pra ficar com ela É, mas a diferença sua Que você come o carne humana Eu... É... Cagulha Entendeu? A gente faça um gol Não, não quero sair matando um gol É isso só pra... Me saciar Tá, aí tu vai morrer Porque... Eu não morro, Topo Se a tua forma de Coruja Tua forma Lost Como tu chamou Vai te consumir até a morte? É Como você não vai morrer? Ela vai consumir meu consciente Então Isso é praticamente a morte É Nunca mais vou voltar a ser Então Eu basicamente Posso me tornar um ser Digamos que imortal Igual a Eto Eu não sei se você... A diferença é que a Eto tem um controle do corpo dela Que não tem É Por isso que ela me quer A Eto consegue se transformar E se transformar quando ela quiser Você não Logo você vai ter que acabar tendo que se alimentar Isso é verdade Assim como eu também Por isso que a Eto estava atrás de mim A Eto quer Me consumir Basicamente isso Porque Eu não sei se Já te falaram Mas um Coruja Que é esse elemento de um Coruja Ele avança o nível Sim Imagina que seja a mesma relação De um gol que se alimenta de um gol Sim Ele avança o nível Ele avança Põe o Coruja E depois Vai pro estágio final Que é isso que eu cheguei Só que eu não sei mais o que eu faço Toca Eu te machuquei E eu posso Me ferrou Porque Vai vir a Hiname Vai vir todo mundo pra cá Daqui uns dias E se eu perder o controle de novo O que eu faço? Pera aqui Olha pra mim Tô olhando Hoje de noite A gente vai aproveitar Amanhã Hoje não Porque pelo jeito A lua a gente afeta mais Amanhã de noite A gente vai caçar Entendeu? Ok Ok Então Eu preciso comer alguém Pra poder tomar minha Kabuni E você precisa Você pode 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 me comer Aqui Meu braço Se eu comer um gorro Vou avançar um nível Não esquece disso É verdade Droga Que merda Cara Esse é o mundo que vivemos É Que inferno